Olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você a respeito de mais, mais liras do Marília de Dirceu, segunda parte. Mas antes disso, a vinheta tem que aparecer. Pronto, pessoal! Vamos aqui, vou compartilhar... Já está acostumado, né? Então vamos compartilhar o Marília de Dirceu, que a gente vai ler hoje. Deixa eu ampliar a tela para ficar melhor para vocês, tá bom? E vamos à leitura do dia, né? Nós vamos da lira número 21 até a 25ª lira, tá bom? Então vamos lá aqui à nossa... Minha cadeira está fazendo barulho! Pronto, agora já me ajeitei, vamos lá! E diversas que são, Marília, as horas que passam na masmorra imunda e feia Dessas horas felizes já passadas na tua pátria aldeia Então vamos lá! As horas, né? Olha só o que ele coloca aqui pra gente As horas que ele passa, né? São as horas que ele está passando Deixa eu só trocar essa cor, né? Que o pessoal me escreveu dizendo que realmente ficou melhorar com o verde Hoje eu vou tentar com o laranja Então, olha, as horas que passam na masmorra imunda Diversas são Mas a masmorra é a cadeia É imunda e mais do que imunda Ela é imunda e é feia, tá bom? As horas felizes eram as horas que ele passava na pátria aldeia Então, as horas, olha só a posição que eu tenho aqui Na mas... Ui, pra variar Na masmorra, né? Eu tenho um tempo feio Tá legal? E na pátria Eu tenho um tempo Bel Essa ideia de feio, na verdade, remete à ideia de infeliz E essa ideia de tempo belo é o tempo da felicidade Tá bem? E aí ele continua Então, eu me ajuntava com Glauceste E a sombra de alto cedro Na campina Eu versos te compunha E ele os compunha A sua cara Eulina Então, esse Glauceste Você já sabe Que é o nome falso Do senhor Cláudio Manuel da Costa Tá? Que era amigo do Tomás Tônio Gonzaga Eulina É a musa Inspiradora Do Glauceste Tá? Então, é a musa inspiradora Uma das, né? Musas inspiradoras do Cláudio Manuel da Costa Então, quando? Então, então quando? Quando ele estava Como ele coloca lá Na estrofia anterior Quando ele estava na pátria Aldeia Ele se juntava com Glauceste Enquanto Glauceste compunha Liras Versos Para a musa dele Que é a Eulina O Dirceu compunha Os versos dele Justamente pra quem? Pra Marília Então, esse T aqui É a Marília Tá? Como é que eu sei que é Marília? Aí, tá conversando com a Marília Ele começa, né? Que diversas que são Marília Então, mais uma vez A interlocutora é a Marília Cada qual O seu canto Aos astros Leva De exceder um ao outro Qualquer trata O eco agora diz Marília, terra E logo Eulina, ingrata Então, cada qual Cada qual Né? Ora, quem é cada qual? Um desses Elementos aqui É o Dirceu E o outro é o Glaucese Tá bom? Então, cada um Cantava a sua musa Inspiradora do seu jeito Tá certo? O eco dizia Marília, terra Então, pro Dirceu Amarília, eterna E pro Glaucese A Eulina é ingrata Tá bom? Visões opostas Em relação às musas Deixam os mesmos Sátiros às lutas Um para nós Ligeiro Move os passos Ouve-nos de mais perto E faz a flauta Com os pés Em mil pedaços Então, deixam os mesmos Sátiros às lutas Eles abandonam as lutas Um se move Para a nossa direção Ligeiro, rapidamente Move os passos Ligeiro Ouve de perto Ele foi pertinho E aí ele vai Tocar a flauta Tá bom? E aí ele diz Dirceu Clama um pastor Ah, bem merece Da Cândida Marília A formosura E aonde Clama O outro Quer Eulina Achar Maior Então, Dirceu Clama um pastor Ah, bem merece Da Cândida Marília Existe uma outra versão Que não está escrito Cândida Mas sim Eu tenho uma outra versão Que é Terníssima Bom Eu prefiro O Cândida Porque ele já falou Na Marília Terna Na outra estrofa Então, acho que ele Não repetiria O Terna Com tanta frequência Então, vamos lá Dirceu Clama um pastor Ah, bem merece Da Cândida Marília Formosura Então, Dirceu Merece A Cândida Formosura De Marília E aonde Clama O outro Quer Eulina Achar Maior Aventura Então, o outro Está exaltando A Eulina Ele quer Uma felicidade Maior Do que a do Dirceu Não, a do Dirceu É maior Nenhum pastor Cuidava do rebanho Enquanto em nós Durava esta porfia E ela Oh, minha amada Só findava Depois de acabar-se o dia Então, o que que Só acabava Quando terminava O dia Findava No término Do dia Terminava toda Essa exaltação Que ele fazia Em relação a amada Então, a ideia De que ele exalta A amada O dia inteiro A noite Também A noite Te escrevia Na cabana Os versos Que de tarde Havia feito Maltos dava E os lias Os guardavas No casto E branho Do peito Então, ele exalta Amarilho de dia E de noite Dá uma olhadinha Na coisa aqui Maltos dava Esse tos aqui É o te Mais o os Tá bom O que que são Esse os Esse os aqui São os versos Ele citou aqui em cima Tá E esse te É amarilha Tá bom Então, eu mal dava Os versos pra amarilha Ela lia E guardava No peito Quer dizer A ideia de guardar No coração Os versos velhos Tá bom Beijando os dedos Dessa mão formosa Banhados com as lágrimas Do gosto Jurava não cantar mais Outras graças Que as graças Do teu rosto Beijando os dedos Da mão formosa Ora, de quem é Essa mão formosa É a mão da Marília Tá Então, ele beija Os dedos A mão da Marília Banhada Essa mão Né Esses dedos Banhados Com lágrimas E aí, ele jura o quê? Ele não vai cantar Nenhuma outra mulher Ele só vai cantar Marília As graças Do rosto de Marília Certo? Jura de fidelidade Aqui Ainda não quebrei O juramento Eu, agora Marília Não as canto Mas ainda vale Mais que os doces Versos A voz Do triste pranto Eu não as canto O que que é? É o que tá Na estrofa anterior As graças Que ele acabou De citar Na estrofa anterior Tá Então, eu não quebrei Meu juramento Agora eu não tô Cantando as graças Eu só vou cantar As tuas Evidente E vale mais Que os doces versos A voz Do triste pranto Quer dizer Há uma tristeza Lembrar que nessa segunda parte A tristeza é constante Por quê? Porque o Dirceu Ele está prente E tem saudade Evidentemente Da Marília Na Líria 22 Olha o que ele diz Por morto Marília Aqui me reputo Mil vezes escuto O som do arrastado E duro grilhão Mas que não treme Não treme De susto O meu coração Então, por morto Aqui me reputo Então, ele tá preso Então, ele tá se sentindo Como ele tá Na prisão Ele não tem vida Tá bom? Ele se sente sem vida Tá Ele escuta o som Arrastado do duro grilhão Ele escuta o som Das correntes Da cadeia Não é? Mas a Que não Treme É treme aqui Tá Que não treme Falta um treme aqui Que não treme Não treme de susto O meu coração Então, ele não Não tem medo de nada Tá A chave Lá soa Na porta segura Abre-se a escura Infame masmorra Da minha prisão Mas há Que não treme Não treme De susto O meu coração Então, ó Não treme Não treme De susto O meu coração É o famoso Refrão Que aparece Frequentemente Numa ilha de Dirceu A chave É a chave Da cela Tá É a chave Da cadeia Tá bom Abre-se a escura E infame masmorra Masmorra É a cadeia Perfeito? Quer dizer É a prisão Onde ele tá Mas mesmo assim Ele não treme De susto O coração dele Não treme Então, não tem medo de nada Tá Já a torre Se assenta Carrega-me o rosto Do crime suposto Com mil artifícios E indaga a razão Mas, ah Que não treme Não treme de susto O meu coração Torres Ele faz uma referência A um tal de Torres Aqui, né Quem seria esse Torres? Vou colocar o nome Do cidadão aqui inteiro Seria o senhor José Pedro Machado Coelho Torres E aí se eu perguntar Quem é esse José Pedro Machado Coelho Torres Era o desembargador E o desembargador Responsável Pelo quê? Ele presidia os inquéritos Na Ilha das Cobras Onde Tomás Doutor de Gonzaga Tava detido E era o responsável Vou apresentar aqui Pra você Ele é o O desembargador Torres É o responsável Pelos Interrogatórios Tá? Agora, vejam bem O que ele fala Sobre os embargador Torres Já Torres Se assenta Carrega Mil rosto Do crime Suposto Com mil Artifícios Indagam a razão Então Crime suposto De quem é esse crime suposto? Seria o crime suposto Do Dirceu De ter participado Do quê? Da conjuração Mineira Tá? E repara que ele fala Que é um suposto Não se esqueça Que o Tomás Doutor de Gonzaga Morreu dizendo Que não participou Da conjuração Mineira Tá bom? Mas mesmo assim Eu não estou com medo Do desembargador E do interrogatório dele Eu vejo Marília A mil Inocentes Nas cruzes pendentes Por falsos delitos Que os homens lhe dão Mas há Que não treme Não treme de susto Meu coração Olha, eu vejo Marília Inocentes Inocentes Nas cruzes Aqui a ideia De castigo Tá bom? Quem são esses Esses castigados? São na verdade Os inocentes Por que que eles são inocentes? Porque ele coloca aqui Falsos delitos Que os homens lhe dão Então ele tá colocando Mais ou menos o seguinte Olha, eu sou mais uma vítima Eu sou mais um inocente Que tá sendo julgado aqui Se penso que posso Perder-te ou gozar-te A glória de dar-te Abraços honestos E beijos na mão E beijos na mão Marília Já treme Já treme de susto Meu coração Então ele não tinha medo Do julgamento Mas ele tem medo O temor dele aqui Qual é o temor dele? É perder Marília Marília já treme Já treme de susto Meu coração De não poder mais Dar beijos em Marília Então perder Marília Me causa medo Tá bom? Perder o prazer O gozar-te Aqueles no dia de prazer O prazer de ter você Perto de mim E os seus abraços honestos E os beijos nas mãos Quer dizer Disso eu tenho medo Eu não tenho medo Dos julgamentos Tá? Repara Marília O quanto é mais forte Ainda que a morte Num peito Esforçado De amor A paixão Marília já treme Já treme de susto O meu coração Então olhem só Repara Marília O quanto é mais forte Ainda que a morte O que? O amor e a paixão Então o amor O amor Ele é mais forte Do que o medo Da morte Tá bom? Ok Então por que ele treme? Ele treme de medo De perder esse amor Tudo bem? Mira número 23 Não praguejas Marília Não praguejas A justiceira Mão que lança os ferros Não traz debalde Ao vingador Espada Deve punir os erros Então não praguejas Então Marília Não fica praguejando Contra as injustiças E não pragueja Contra a justiça também A justiceira Mão Aqui Uma mão De justiça Não seja justa Obrigatoriamente Mas é uma mão De justiça Ela lança os ferros Quer dizer A justiça Ela condena Também Ela condena Então Marília Não praguejas Contra O que a justiça Está condenando Não traz debalde A vingadora Espada Deve punir Os erros Aqui ele está falando Justamente da punição Dos erros Deixa eu recordar Uma coisinha Com vocês Que a gente já viu Em outra lira Que é a figura Do Visconde De Barbacena O Visconde De Barbacena Ele era O governador De Minas Gerais Amigo Do Tomás Antônio Gonzaga Só que tem um detalhe Essa Mão Justiceira Seria a mão Do Visconde De Barbacena Que Embora fosse amigo Do Tomás Antônio Gonzaga É quem ordena A prisão De Tomás Antônio Gonzaga Ele está aplicando A justiça Seja amigo ou não Ele está aplicando A justiça Virtudes De juiz Virtudes De homem As mãos Se deram Em seu peito Moram Manda prender Ao réu A austera boca Porém Seus olhos Choram Então repara Quem é que tem Essas virtudes De juiz É o Visconde De Barbacena Só que Nesse caso Barbacena Ele vai ter que Condenar O amigo dele Por isso que os olhos Choram Bom Se A inocência Denigre A vilcalúnia Que culpa Que ele tem Que aplica a pena Não é o julgador É o processo E a lei Quem nos condena Então A culpa Do Tomás Antônio Gonzaga Estar Sendo castigado Não é Do julgador Tá Então ele está Inocentando De novo O Visconde De Barbacena A culpa Não é Do Visconde De Barbacena A culpa É de quem É da lei Também A culpa É do processo Tá Então ele tem Que seguir a lei Então seguindo a lei Ele vai aplicar Uma pena Ele vai Apenar Tá O réu Tá bom E o réu Aqui no caso É o próprio Tomás Antônio Gonzaga Então ele está Entendendo O papel Do Visconde Barbacena Só no averno Os juízes Não recebem Acusação Nem prova De outro humano Aqui todos Confessam suas culpas Não pode haver Engano O que é o averno? O averno É o inferno Tá Então no inferno Os juízes Não recebem Acusação Eles julgam E ponto final E aqui Nesse mundo Nós Ah Os juízes são Avaliados Pelas pessoas Então o juiz É visto como Injusto Isso é meio Uma antítese Juiz injusto Mas o juiz É visto como Aquele que não sabe Aplicar a sentença Direito Que leva em consideração Os seus interesses Mas o inferno O inferno O juiz julgou Acabou Ninguém vai dar opinião Aqui Um plano terreno Não é que a gente fica dando Pitáculo No que os juízes fazem Eu vejo as fúrias Afligindo Aos tristes Uma O fogo chega Outro As serpes Move Todos maldizem Sim a sua estrela Nenhum Acusa A juve Eu vejo as fúrias Vamos pegar aqui Essas fúrias Eu vejo as fúrias Quem são as fúrias? São as erinhas Tudo bem? Vamos lá Vamos acrescentar Quem são essas erinhas Vamos colocar aqui A primeira Que é Tisífone Tisífone Corresponde Ao castigo A segunda É Megera Megera Corresponde Ao rancor E a terceira Seria Alecto E alecto Vai corresponder Ao Inominável Tudo bem? Significa isso Alecto Ele vai Espalhar O mal E que mal Que ele Acaba Espalhando São todas As maldições São pestes Tudo bem? Ok? Então vamos lá Eu vejo as fúrias Afligindo aos tristes Uma O fogo chega Quem é que Uma O fogo chega? Essa do fogo Evidentemente Seria a Alecto Tudo bem? Outra As serpes Move Serpes Vou colocar aqui Seria Megera Todos maldizem Sim a sua estrela Nenhum acusa jovem Todo mundo diz Que é o destino Destino Mas ninguém Acusa jovem Eu também Ainda adoro Ao grande Chefe Bem que a prisão Me dá Que eu não mereço Qual eu sou Minha bela Não me trata Trata-me Qual parede Quem é esse Grande chefe Que eu ainda Adoro É o amigo dele É o Visconde De Barbacena Então Mesmo ele Estando me julgando Eu gosto dele Ele me dá A prisão Que eu não mereço Então de novo O que o Tomás Antônio Gonzaga Está mostrando Para a gente É a ideia De que ele é Um inocente E como eu sou Um inocente Ele não me trata Tal qual Eu pareço Porque Eu sou um inocente Tratado como Um Culpado Quem suspira Marília Quando pune Alvaçalo Que julga Delinquente Que gosto Não terá Podendo Dar-lhe As honras De inocente Esse Primo aqui Não existe mais Vamos lá Quem suspira Marília Quando pune Alvaçalo Que julga Delinquente Que gosto Não terá Podendo Dar-lhe As honras De inocente Então assim O Barbacena Poderia Colocar O Dirceu Como inocente Mas É uma Mera possibilidade De ele ter Essas honras De inocente Que ele não vai ter Você sabe que Quem premia Honras A quem castiga Você tá aqui Viu Lembra que eu tava falando Do Visconde Barbacena Então tá aqui agora Ele conversando Com quem Com o Visconde De Barbacena Direitinho Sem dúvida Algum Quer dizer Nas outras Estrofes Ele não tava Mencionando O nome Do Visconde Barbacena Mas aqui Ele tá Mencionando Esse Visconde De Barbacena Nominalmente Né E tá Na verdade Ele tá Tá conversando Com ele Né Porque aqui Ele deixou De falar Na Marília Tu vences Barbacena Né O Barbacena Que é O Seu interlocutor Nesse caso Tu vences Aos mesmos Titos Titos São os titãs Tá Então ele consegue Vencer até os titãs Não a banda musical Das sãs virtudes Que no peito Abrigas Então Barbacena Tem um peito Tem um coração De virtudes Tá Não honras Então somente A quem Primes Honras A quem Castilhas Então ele vai Aplicar A justiça Tal qual Ela está Sendo estabelecida Perfeito Vigésima Quarta Lira Eu sou Marília Vou brigar Desculpa Eu vou Marília Vou brigar Com as feras Uma Soltaram Eu lhe sinto Os passos Aqui Aqui Espero Nestes Despido Os braços É um malhado Tigre A mim Já corre O peito O aperto Estalam Se as costelas Desfalece Caiurra Treme Morra Marília Eu vou Lutar Com todas As feras A primeira fera Que está pertinho De mim Aqui Já é Um tigre O tigre Foi na direção Dele Que ele fez Ele apertou O tigre Quebrou As costelas Do tigre E matou O tigre O que está colocando aqui É que seja qual for a fera Contra a qual Dirceu Deve lutar Ele vai lutar E vai destruir Essa fera Agora vem outra fera É um leão Vem agora um leão Sacode a grenha Com faminta Paixão A mim se lança Venha Embora Que o pulso Ainda não se cansa Oprimule a garganta A língua estira O corpo E fraqueia Os olhos incham Açoita o chão Com o bulso A fraqueja E respira De novo Então a primeira fera Ele vai destruir as feras Então a primeira Foi o tigre Que ele matou Agora a segunda É um leão Tá legal? Então E o leão Vinha com faminta paixão Se lançou contra ele E aí o que ele fez? Pegou o leão Pela garganta E acabou Matando O leão Tá bom? Essa é a segunda Fera Que ele mata Mas que vejo Marília Tu te assustas? Entendes que os destinos Inumanos Expõem a minha vida No cerco dos romanos Com ursos e com onças Eu não luto Luto com o bravo monstro Que me acusa Que os tigres e leões Mais fero e bruto Então eu luto Contra quem? Contra quem está Me acusando Tá? Então Maria Você está se assustando? Não se assuste Tá? Você deve entender Que os destinos Inumanos Expõem a minha vida No cerco dos romanos É como se ele estivesse Lançado As feras Que ele acabou de citar Mas assim Olha Eu não vou lutar Com ursos e com onças Não, não, não Eu vou lutar Eu vou lutar com quem? Com tigres E com leões Quer dizer Eu vou lutar Com espécies animais Que são mais ferozes Do que um urso E uma onça Eu vou lutar Contra esse bravo monstro Que está me acusando Tá certo? Então assim Eu na verdade Eu não vou mais lutar Contra os animais Tigres e leões Eu vou lutar Contra seres humanos Que são piores Ou mais ferozes Ainda que tigres E leões E mais brutos também Te dá ideia Não só da brutalidade física Dos tigres e leões Mas esses humanos São intelectualmente Também Menos racionais Embora Ele coloca isso aqui Pra gente falar Embora contra mim Raivoso esgrima Davi o calúnia Cortador e espada Uma alma A qual eu tenho Não se receia nada Eu hei De se impunir A insolência Pisalho Negro cola Brilho o peito Com as armas Invencíveis Da inocência Então veja bem Marília Embora eu tenha A vil calúnia Contra mim É como se a espada Da calúnia Estivesse contra O meu peito Não tem que se Recear absolutamente Nada Viu Marília Não Não receio absolutamente Nada Eu hei de Punir a insolência Eu hei de Pisar o negro Colo Eu hei de Abrir o peito Ora Quem é que tem Esse negro colo Quem é que tem Esse peito Que deve ser aberto São justamente Os injustos Aqueles que estão Julgando De ser injustamente Porque eu tenho Uma arma Para destruir Esses homens E qual é a minha arma Uma arma invencível Qual é a arma invencível É a inocência Tá? Então com a minha arma Da inocência Eu vou destruir Esses malfeitores Bom Quando Imaginar Que vingativo Mando Que desça o tátaro Profundo Eide com a mão Honrada De ele Corpo imundo Eu Então lhe direi Infame indigno Obras como Costumo Viu o humano Faço o que faz O coração De ele Vamos lá Ah Quando Imaginar Que vingativo Mando Que desça Ao tátaro Profundo Tátaro Profundo Eu vou ter Que dar uma Fazer uma paráfra Nesses versos Que eles são mais complicadinhos O tátaro Profundo Aqui é o inferno Tudo bem É o inferno Mas não é o inferno É o inferno primordial Tá legal? Então Quando Imaginar O que? Quando Imaginar O monstro Agora Que monstro É esse? É o monstro Que Me acusa Então Quando O bravo Monstro Que me acusa Imaginar Que Vingativo Mando Que ele Desça Ao tátaro Profundo Eide Com mão Honrada Erguele O porco Então Mudando A ordem Fazendo uma paráfra Seria isso E aí Eu lhe direi Infame Indigno Obras Como costuma O que faz Um coração divino Então Olha Você é infame Você é indigno Mas eu tenho Um coração divino Tá bom? E aí A última lira De hoje Vigésima Quinta Lira Minha marília O passarinho A que roubaram Os ovos E ninho Mil vezes Pousa no seu raminho Piando Finge Que anda a chorar Mas logo voa Pela espessura Nem mais procura Este lugar Então Olha O passarinho Roubaram o que Do passarinho Os ovos Roubaram Do passarinho O ninho Tá bem? Mas este passarinho Pousa no seu raminho E piando Finge Que anda chorando Quem é Quem é esse passarinho Que tem o ninho Roubado Que tem os ovos Roubados É o próprio Dirceu Tá? Mas este passarinho Logo voa Tá legal? Ele consegue voar Tá? Se acaso A vaca Perde a vitela Também nos mostra Que se desvela O pasto Deixa Muge por ela Até na estrada A vem buscar Em poucos dias Ao que parece Dela se esquece E vai passar A vaca Também pode perder A vitela O filhote Tudo bem? O pasto Deixa Muge por ela Até na estrada A vem buscar Que vai procurar O seu filhote Mas em poucos dias O filhote Esquece dela E vai passar Então Mesmo que a gente Tenha Uma separação A gente acaba Se acostumando Com essa separação E toca a vida Em frente O voraz Tempo Que o ferro Come Que aos Mesmos reinos Devoram O nome Também Marília Também consome Dentro do peito Qualquer pesar Ah Só não pode Ao meu tormento Por um tormento Por um momento Alívio dá O tempo aqui É Saturno Ok? Então Aqui a gente tem A figura de Saturno E Saturno Não sei se você Lembra disso Mas ele devora Os próprios filhos Insaciável Né? Então O que ele está colocando Aqui pra gente É que o tempo Ou melhor Os anos Né? O tempo Os anos Destroem tudo 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 Tá? O tempo vai destruir tudo 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 que existe Tá bom? O tempo destrói Tá? Então assim Dentro do meu peito Eu tenho um pesar O tempo também Vai consumir O tempo vai consumir Esse pesar Também Né? E o tempo também Vai consumir O meu tormento E aí eu vou ter A lixo A ideia de que Com o tempo Tudo se destrói Mas mais ainda Com o tempo Tudo passa A gente se acostuma Como eu acabei de falar Aquilo que Nos é imposto Na vida Também Ó bela Não há quem vive Em instantes breves Na chama ativa Derrete Ao bronze Sendo excessiva Ao mesmo seixo Faz estalar Mas do amianto A febradura Na chamatura Sem se queimar Então até Os metais Mais duros Né? Ele coloca aqui o bronze Ele vai falar de amianto Então até Os metais Né? Mais duros Sofrem A ação do tempo Certo? Sofrem o seixo Né? Tudo sofre Ação do tempo Né? Também Marília Peraí Também Marília Não há quem negue Que bem que o fogo Nos olhos Pegue Que bem que Em língua As nuvens Chegue A força D'água Se há de apagar Se a negra pedra Nós acendemos Com água Vemos mais Se inflamar Então olha só Não há quem negue Que bem que o Fogo nos olhos Pegue O óleo Ele é inflamável Então você jogar Óleo no fogo Aquele fogo Vai se intensificar Que bem que Em línguas As nuvens Chega Chegue A força D'água Se há de apagar Então a água Então a água Vai apagar Esse incêndio Né? A negra pedra Nós acendemos Com água Avemos mais Se inflamar Então a gente Mesmo às vezes Com a água A gente consegue Atiçar Mais o que é ruim Do que Impedir Né? Que esse ruim Pare de se propagar Né? O meu discurso Marília Intensidades A intensidade Da pena Tá? É igual A intensidade Do meu afeto Tá bom? O amor Que nutro Ao teu aspecto Ao teu aspecto Ao teu semblante Né? De quem? Da Marília Esse amor Que eu nutro A você É singular Significa Só tem um Então ele é único Tá bom? Nem o tempo Nem da morte A dor tão forte Pode acabar Nada pode acabar O amor Que eu tenho Por você Marília Tudo bem? Beleza? E assim A gente encerra As vidas De hoje Tá bom? Ficou escuro Caiu um baita De um temporal Aqui em São Paulo Mas deu pra gente Fazer a nossa leitura Do dia Tá? Espero que tenha te ajudado E a gente se encontra Em breve Beijo Tchau Até mais